Entra no sexto dia as buscas pelo menino Davi, que desapareceu na praia do Rio de Janeiro. Testemunhas afirmam ter visto a criança entrar no mar. A cada amanhecer, a procura pelo ar conta com uma aeronave da polícia civil. Do alto, são vasculhadas longas distâncias, sem busca de qualquer chance de vida. Os agentes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros voltaram às areias procurando pistas. Edson Davi, de seis anos, brincava perto da barraca da família, quando desapareceu. Um dos depoimentos é do homem que estava com as duas crianças que jogavam bola com Davi. Ele diz que viu o menino indo duas vezes na água e, na terceira vez, o pai Edson, inclusive, chamou a atenção do garoto. Uma segunda testemunha afirmou que Davi tinha o costume de ir ao mar para molhar o pé e se limpar, que muitas vezes se lia sozinho e que, no dia do desaparecimento, apesar de todos os avisos, viu a criança duas vezes na água e chegou a alertá-lo. Um comerciante vizinho afirmou que, por volta das duas da tarde, Davi foi sozinho até lá e pediu uma prancha para brincar na água. O dono da prancha diz que negou porque o mar estava bravo. A barraca, na altura do posto 4, permanece fechada. No fim de semana, parentes e amigos fizeram uma manifestação buscando respostas para o fim do mistério. Eu olho para um lado, olho para o outro. Meu filho não está lá. Eu vou fazer o que lá? Se eu não sei nem o que aconteceu com meu filho, eu não sei uma resposta, eu não posso dizer nada. Eu quero pedir também, apelo a todo o Brasil, que qualquer informação ligue para o Disque Denúncia, que eu estou aqui com quatro dias praticamente sem comer, sem beber, não durmo direito, precisando dessa ajuda, qualquer ajuda que vier.